Na cama é papai e mamãe Quem fica meando como gato em cima da cama nessas horas De intimidade eu conto O senhor diz que é ralo do fogo do chico Uma pastora veio dizer Que quem faz amor não pode gemer Mas tomou lascado, mano, fala sério Quem dá uns gritos na cama, ela falou que vai pro inferno E que na relação tem que ser só papai e mamãe Acho que ela tá querendo que o par de chifre nós ganhe Sabe aquelas posições que a gente gosta demais Um canguru 69 falou É de satanás, é de satanás A pimentar a relação não pode mais, isso é errado E se tentar mudar a rotina a gente vai ser torturado Dona eu vou ser torturado, é se eu não der no coro Se eu não agrado a patroa ela vai procurar é outro Fazer coisas diferentes com o seu mozão não pode Nem pensar em usar o gemas, nem bater com o chicote Nem puxão de cabelo, nem sussurro no ouvido Maluca essa pastora falou que é proibido Não pode gemer, não pode falar, tá gostoso A relação do casal tem que ser no silencioso E da mulher que reclama do tamanho, ela diz Se contente com o barquinho se ele não tem um titanique O senhor mostrou também as mulheres Que Deus dá um barquinho e elas querem um titanique E se Deus não dá vai orar Pra Deus fazer a coisa que é boa Chiados, miados, na cama não combina Moleca escandalosa é porque baixa o pomba gira Nem gostar do gemidão de umas loucuras fazer Piruetas na cama ela falou que não pode ter E será que é feliz essa senhora, minha gente? Se as coisas boas da vida são as picantes e cães E em quatro paredes o que vale é ter prazer Isso é um presente de Deus pra mim e pra você Ei, na cama não pode gemer na hora do inhecunheco E a pastora falou, quem tá gemendo vai pro inferno Eu já tô perdido e vocês como tá E quem mais aí também vai direto pra lá Se fosse assim maluco, eu tava ferrado irmão No vídeo vai comentar só a galera do gemidão Esse mundo com tantos problemas pra resolver E olha a pastora implicando com quem gosta de gemer Na cama não pode gemer na hora do inhecunheco E a pastora falou, quem tá gemendo vai pro inferno Eu já tô perdido e vocês como tá E quem mais aí também vai direto pra lá Se fosse assim maluco, eu tava ferrado irmão No vídeo vai comentar só a galera do gemidão Esse mundo com tantos problemas pra resolver E olha a pastora implicando com quem gosta de gemer